Música Para mim, inicialmente, eu não acreditava que era vítima de bullying, por isso foi um bocado difícil ter que aceitar que eu era mesmo realmente uma vítima de bullying e depois quando me apercebi, os meus pais já tinham se apercebido antes, mas os meus pais, no entanto, já tinham encontrado uma terapeuta e eu aceitei depois falar com uma psicoterapeuta e com a terapia eu fui melhorando e na terapia nós falámos sobre usar a literatura escrita, que é algo que eu sinto paixão, uma grande paixão, usar a literatura, usar a leitura e escrever sobre a minha experiência e foi depois de ter escrito que eu disse, mama, eu quero publicar este livro. Eu estou muito feliz por estar aqui com ela e por ver o resultado deste trabalho, que não foi fácil, não foi fácil o período de quase dois anos, o período de bullying que ela viveu, mas graças a Deus, com a ajuda da nossa psicóloga, da Ocali, com psicoterapia, ela conseguiu ultrapassar ou tem ultrapassado a situação. Aqui há duas situações. Há quem faz bullying e não se apercebe que está a fazer bullying, mas também há quem faz e se faz de forma consciente e naturalmente vai impactar a pessoa a quem está a fazer. Por outro lado, o impacto, o impacto é terrível, como sabemos. É terrível porque, se olharmos, por exemplo, que há pessoas hoje que estão acima da idade, portanto, acima da idade, digo, são hoje adultas e que ainda sofrem as consequências da bullying enquanto na infância. Portanto, é por este motivo que nós, enquanto instituição, a Aviva, abraçamos esse desafio, porque hoje conhecemos o impacto que há sobre a sociedade do bullying. Infelizmente, para quem o pratica, aqui em Angola ainda não se sente. Mas espero, e com este tipo de ações, com este livro, e que motive os outros escritores efetivamente a fazerem muito mais, que se comece a olhar com maior seriedade aqui em Angola sobre os impactos negativos de quem o pratica. Música